Movimento louco É o Rogerinho de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balançar gostoso Vem aqui, mozão Um pouco e balança Eu já tenho as manhas E pra se jogar Joga bum, joga bum, joga bunda 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 Porque é bom É o Rogerinho Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara a mozão Vou te fazer mexer o corpo, balança gostoso, vem aqui mozão Vou que balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Vou botar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te caducar e fazer o edel Vou botar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Primeiro tu rebola, depois sentar no crel Waddlewell, 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 Waddlewell Primeiro tu rebola, depois sentar no crel Vou botar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te caducar e fazer o Waddlewell Vou botar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Primeiro tu rebola, depois sentar no crel Meu parceiro vou te ceder O Brabos Paredões RG Paredão É o Tô Preto É o Rogerinho De jeito, hein E mozão A posição que eu tô querendo é diferente A posição que eu tô querendo é diferente Mas joga o bundão e pina pra gente Mas joga o bundão e pina pra gente Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, ponta, ponta Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta É o Rogerinho e o Tô Preto Mozão A posição que eu tô querendo é diferente A posição que eu tô querendo é diferente Joga o bundão e pina pra gente Joga o bundão e pina pra gente Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta Para com a mão no chão e pina o bundão Que eu vou dar da ponta, 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 ponta Multicores com a matura Eu sobrevivi Tenho uma história pra contar, eu vivi Dá um olhado no pescoço, tem um brilho, vive Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar, viagem marcada só com a ida Driba nesse comédio, tá bonita Muito chique bebê, com essa lá, 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 lá Tocando no Brasil, em todas as casas Então aponta por si, joga pra cima Fim de semana no Rio, droga e piscina Sabe que é 30 pra um, muda esse clima Diamante, hoje me deixa exalando Alto e esquina, o perfume mais caro Cabelo sempre alinhado O segredor do vagabundo, até a 20 do lado Ela com a bolsa da frente, carrega minha quadrada É bom que se o som me passa aqui na Roma, na Na caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fozinho, já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe, deu um pequeno gesto de olhar Já sabe, sempre soube noqueada Quem diga, onde passar se encanta Mergulho nessa possibilão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, parece minha dor Ponta, solta, azul, cinzeiro Ao demais de um ponteiro Cortando esse fofoqueiro De cabeça é que Deus sei o que Deus vai guiar Viagem marcada, só com a ida Livrando esses comedidabilidade Muito chique, bebê Com essa lá, 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 lá Tocando no Brasil, em todas as casas Então aponta o fozinho, joga pra cima Fim de semana no Rio, droga e piscina Sabe que é vida pra um, muda esse clima Diamante, rogê, me deixa exalando alto e esquina O perfume mais caro, cabelo sempre alinhado O segredor do vagabundo, até a bitch do lado Ela com a bolsa da frente, carrega minha quadrada É bom que se o som me passa, que não arruma nada Na caminhada, já faz dez anos que eu tô na estrada E o fozinho, já faz três anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe, tem um pequeno gesto de olhar Já sabe, sempre soube noqueada Quem de onde passar, cê encanta Mergulho nessa pocidão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, parece minha dor Pontas, soltas, um cinzeiro Ao demais de um ponteiro Cortando esse fofoqueiro De cabeça é que Deus sei o que Deus vai guiar Viagem marcada, só com a renda Fribando esses comédia, tá bonita Muito chique, bebê Com essa lá, 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 lá Tocado no Brasil, em todas as casas Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz, e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile do morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando eu vi a peça do moço Vem jogando, vem sarrando em mim gostoso Gostoso Volta, curte o baile do morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando eu vi a peça do moço Vem jogando, vem sarrando em mim gostoso 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 E a Rogerinho Gostoso Gostoso E a Rogerinho Gostoso Gostoso Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo Gostoso E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz, e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile do morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando eu vi a peça do moço Vem jogando, vem sarrando em mim gostoso Gostoso Por volta, curte o baile do morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando eu vi a peça do moço Mesmo pra mim pensado em mim gostoso 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 Tá falando que vivo Tá falando que vivo Oh, Rogerinho Oh, oh, oh... Eu sei nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar promete que não vai embora Seu tempo a perder, bebê, já passou da hora De você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Nunca, ainda se vendi lá lá, mas é melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Tô louca Tenta se vendi lá lá, mas é melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai ai, acabar com a porсудado pai Ai ai, se eu te pedir pra ficar promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Olha o chão, vai Louca, tenta se vendilá-la Mas é melhor se roubar Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Ai, ai, ai Tô louca Tenta se vendilá-la Mas é melhor se roubar Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Vai 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 Eu sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada Daqui partura de água Não me desafia Tu vai levar colocada Ela não machucar Ela virando o olhinho e eu só Mãe acertando ela pedindo Mãe acertando ela pedindo Bota, bota, bota aí Mãe acertando o olhinho e eu só Mãe acertando ela pedindo Bota, bota aí Ela virando o olhinho e eu só Mãe acertando ela pedindo Bota, bota aí Ela virando o olhinho e eu só Mãe acertando ela pedindo Bota, bota aí Aproveita essa situação Não se esqueça de todos os momentos Tu deixa sempre se levar pela emoção Já falei, não sigo o coração Difícil acreditar nesse teu amor Brega toda hora e nunca vale a pena Gente que me ama e não me dá valor Taria resolver o problema Mas se ela só dá de bater Pode me ligar Ainda não conheci ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Baby, tu tá fazendo falta Mas se ela só dá de bater Pode me ligar Ainda não conheci ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Baby, tu tá fazendo falta Aproveita essa situação Não se esqueça de todos os momentos Não se esqueça de todos os momentos Não se esqueça de todos os momentos Sabe a importância que tu tem pra mim Meu vitor tá fazendo falta Mas se a anção tem de bater Pode me ligar Ainda não conheci ninguém Sabe a importância que tu tem pra mim Meu vitor tá fazendo falta Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro sentar Quietinha não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quarto vou colocar Pé da fumaça subir Ela certa e não se cansa Certa e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Certa e não se cansa Certa e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Certa e não se cansa Certa e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Você tá quietinha Não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Vem da fumaça subir Ela senta e não se cansa Certo e não se cansa Aquela nossa sardinha Acabou em cima da cama Certo e não se cansa Certo e não se cansa Aquela nossa sardinha Acabou em cima da cama O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está Num quarto escuro Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas cê te veja e eu zero todo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Visse em que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda E visse em que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas cê te veja e eu zero todo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Visse em que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda E visse em que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Ai que beijo gostoso Camarote show Agito Produções Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o que? E como que eu vou ser o príncipe encantado Que contou de fato O que tu foi fazer Então não vem dizer? Acho que a nossa comunicação falhou Se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou Eu não sou o que? Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperava o que? Sem esperava o que? Sem esperava o que? Sem esperava o que? E como que eu vou ser o príncipe encantado? Te contou de fato De contou de fato Que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Se apaixonou As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Dividei em sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu vez Te esqueci de vez Da manhã, hora da recaída Passei no seu filho, divisei sua vida Pra ver se tu tá bem Me vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Chama, bebê A batida mais gostosa do Brasil Agora o meu parceiro Cadu do Ju Balançando, balançando, balançando Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca em persílios no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente vai dar de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente ainda vai ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Vai ser difícil, né? DJ, 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 DJ E, DJ, 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 DJ